vai preparar uma história para a próxima aula, tenta fazer essa história umas dez vezes. Tá. De preferência, uma vez por dia. Aí não vai fazer dez vezes, né? Aí você faz duas vezes em alguns dias. Vai distribuir, né? A ideia é tentar usar o geolingo todo dia. Essas historinhas são muito fáceis, muito rápidas, dão uns pontinhos. E a revisão, né? A gente... É onde o aprendizado acontece mesmo, na revisão. Na revisão. É aí que a gente começa a fazer as palavras, a pronúncia, a gramática e tudo mais. É revisão. Revisão é a parte mais importante do treino. Então, é isso aí. Tentar fazer umas dez vezes cada história. O que mais? É isso. Então, vamos ver aqui o presente na interrogativa, como é que fica. Aliás, pode... Vamos fazer como a gente estava fazendo antes. Pode falar tudo. Afirmativa, negativa e interrogativa. Tá bom. O presente simples, ele é utilizado para expressão de hábito, de fatos, pensamentos. O que vai mudar na conjugação do presente simples vai ser a pessoa, o pronome, a que eu estou me referindo. Então, a gente vai ter uma regras para quando eu estiver me... Quando eu estiver falando dos pronomes I, I, U, D e U, I. Nesses casos, as frases afirmativas, a gente vai utilizar o ferbo na sua forma original e sem o to, não com o to. Para as frases negativas, quando for para esses pronomes, a gente vai utilizar o don't, que é o do mais o not. Então, para as negativas, a minha formação de frase, ela vai ficar com o sujeito, o don't e o verbo. Para casos, e aí a gente vai ter algumas variações que vão ser exceções para quando eu estiver falando de verbos atípicos, que é o verbo to be, o can e o must. Que aí eu vou ter conjugações com o not de forma diferente. Então, eu não vou usar o auxiliar do mais not e vou fazer uma variação entre esses verbos atípicos e o not. Isso, é só acrescentar o not, né? Ah, é. Can not. Isso mesmo. É só acrescentar o not. É. Para as interrogativas... Eita, peraí. Para as... Gente... One minute, please. Ok. Take your time. Ah, lembrei. Para as interrogativas, nós vamos utilizar o auxiliar do no início da frase. Essa regra também não vai se aplicar para casos que a gente estiver fazendo referência ao verbo to be e aos modal verbs que eu anotei, mas são esses verbos atípicos. Ah, isso. Então, inicialmente, é isso aqui. Isso mesmo. Aí, depois, nós vamos ver os outros três pronomes, que é o he, she e it. Nesses casos, a gente vai ter uma variação nas frases afirmativas para o verbo, que na maioria das vezes, a gente só vai fazer o acréscimo do s no final do verbo. Porém, tem alguns casos daquelas regrinhas que a gente já viu lá antes, né? Que eu não vou lembrar de qual aqui, mas que a gente sabe que existe. Que a gente vai fazer essas variações. Então, nas afirmativas do he, she, o verbo tem conjugação. Ele não é utilizado em sua forma original. Para as negativas, a gente vai utilizar o doesn't, ou o auxiliar, que é o does mais not. Isso. E para as interrogações... E o verbo? O que acontece com o verbo? Ah, o verbo também, ele é utilizado na sua forma original. Aí, ele não vai ter conjugação. Perde o s. Isso, perde o s. Para as frases interrogativas, a gente vai utilizar o does no início da frase. E vai ser também a mesma situação que eu disse dos verbos... Não, não falei isso, não. Dos verbos atípicos, e para a questão do to be, o must e o can, a gente vai ter também outras variações para quando eu for fazer a... Aí, uma... Uma... Sinalização importante é que a gente só vai utilizar esse... Essa formação de frase, de colocar o auxiliar do ou does, dependendo do sujeito, no início da frase, se eu estiver fazendo perguntas em que a resposta é só de sim ou não. Isso. E quando a gente quer saber ou de informações que na pergunta depende de algo, eu preciso saber onde, o quê, quando eu preciso de outras informações que não vão ser numa resposta tão simples, eu vou ter a utilização do WH-word. Acho que é isso. WH-word, isso mesmo. É isso mesmo. Aí, como que vai ficar a formação da frase? Quando for, nesse caso, de W... da utilização do WH-word, vai ser esse WH-word mais o verbativo que o sujeito. Quando for o... O... WH-word... Verbo ativo com o sujeito, certinho. Isso. É, é só isso. Ah, e quando for ativo, esqueci do ativo. Eu vou colocar o verbo no início da frase. É isso. Ótimo. Excelente. Maravilha. Tá, tá bom. Então, não tô ruim de tudo. Deu pra lembrar? Não, tá excelente. Muito bom. Vamos descer um pouquinho, vamos ver esse tongue twister aqui da aula passada na página 5 da última aula que a gente fez. Então, é... Só falar três vezes, tá? Tá bom. Sem o cronômetro? Qual? Sem o cronômetro, é. Só falar três vezes. Ó. Tenta falar, assim, de um fôlego só e cada vez mais rápido, ok? Ok. Ok. She sells seashells by the seashore. Uhum. She sells... Vamos ver. Se shells... Se shells by the seashore. Shore. Ó. Sound de ó. Shore. Ó. 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 She sells... Se shells... Não, eu tô falando alguma coisa errada. Peraí. She sells... She shells... É isso mesmo, agora? É... Olha só. She sells seashells by the seashore. Eu tenho uma dificuldade nesse... Não, esse que é o objetivo desse Tom Twister, né? Trabalhar essas dificuldades. Então, she sells seashells by the seashore. Tá. Seashells... Seashells by the seashore. She sells... Tá certo. She sells seashells by the seashore. By the seashore. Meu Deus, tá muito ruim. She sells... She sells... Se shells by the seashore. She sells... Se shells by the seashore. Isso. Agora tá certinho. Melhor. Se shells by the seashore. Isso. 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 Isso aí. Ok. Agora chegou a hora das historinhas. Então, Dr. Eddie. Queria que você desse uma lida em silêncio. Pra lembrar das palavras, do vocabulário, da história e tudo mais. Esse aqui eu vou colocar um timer, tá? Pra você contar a história. Ok. Dois minutos. Ah, deixa eu ver uma coisa aqui. É isso. Tá? Então, começando. Então, pode ler em silêncio primeiro. Tá. 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 mas é 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 ok ok conseguiu? ok então eu não vou deixar com o timer não pode contar no seu tempo mesmo com calma não pode tá tranquilo hoje mais hoje com calma então eu acho que por isso que tá indo de boa tá bom Dr. Eddie Eddie is the supermarket this woman talking to Ed hello oh hello are you doctor what and me yes I am doctor good but Ed is not doctor and I have a lot of money and pants ele fala alguma coisa de pants pants are very expensive uh-huh and leave big house this is man needs doctor now he's very sick uh-huh near he's near the milk uh-oh this is Eddie runs and supermarket search and doctor and doctor you are a doctor thanks finish yes yes lembro só disso all right that's okay conseguiu lembrar de usar palavras novas pants né near near okay okay agora o texto mais puxadinho que é o fruit and water né mesma coisa dá uma lida em silêncio para relembrar aqui você pode dividir né em partes em duas partes três partes dá uma olhada conta aquela parte depois dá uma olhada na outra parte conta ok tá bom ok ok an denn?! — se elarated — eim — — — — — — e 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 é e e e e e e e e Emily go to her office works five days a week she go buy groceries groceries week and she sat down make a list Emily's mother is sick her mom I want to buy water and apples and grocery shop prescribd drink and prescribed to drink Distilled Water Emily Buy Water and Grocery Shop This is Eat April's Her name Breakfast Emily Loved Grocery Shop Never Emily never Forgot Anything Very good Emily Emily Ele faz muita coisa Emily Had A habit Making list For To buy Grocery Shop Yeah Emily Care Very Mom A lot Mom Emily Not Forgot To buy Water And Aples Apples Apples Eu falei o que? Apples 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 Como é que foi? Conseguiu lembrar uma boa? Foi tranquilo? Quando eu li Deu melhor O Grocery Shop Principalmente Que foi o que eu achei Mais diferente no texto O que foi? Eu tenho que lembrar O Grocery Shop É legal marcar Depois Eu anotei no caderno Essas palavras Que eu estou vendo Diferente Ah legal Você está fazendo uma listinha No caderno? Estou Estou Para ficar fácil Beleza Esse aqui É um diálogo Com as perguntas E respostas Esse aqui Seria legal Você me falar Sem olhar Uma pergunta E a sua resposta Então por exemplo Você fecha os olhos E fala Where do you live? I live in Pasadena Pasadena Where do you live? I live in Pasadena Aí depois Para cá Where is Pasadena? It's in California É que não tem esse R Não Tá? Tá bom Então aqui A gente já está corrigido O que tem esse R? Ah já está corrigido Né? Ah deve ser É Esse aqui é legal Eu joguei um parecido Para a próxima aula Porque ajuda Deixa eu ver se eu coloquei Ah não Da próxima aula É coloquei sim Porque aqui É super útil Né? São perguntas Que a gente faz No dia a dia Para as pessoas Onde você mora De onde você é Onde que é E tal Tá? Aqui tem Presta atenção Que tem umas palavras novas Lembra aquelas direções? É no norte da Califórnia No sul da Califórnia Então vê a pronúncia Direitinho Tem números também Na população As pessoas moram lá E tal Então isso aqui É bem legal Então vão de dois em dois Aqui assim Tá? Tá Então vamos lá Então eu leio Fecho o olho E falo Certo? Exatamente Você vai falar A pergunta E a resposta Where do you I live in passadinha Então vamos lá Where do you live I live in passadinha Tá Where is passadinha It's in Califórnia Where is passadinha It's Eu já esqueci Pode olhar Pode olhar Mas a gente repete tudo Sempre que olhar Repete tudo Ah, então tá Então peraí Where is passadinha It's in Califórnia Ok Where is passadinha It's in Califórnia It's Is it in Northern California Northern 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 Tá Northern It's in Northern California Excelente No It's in Southern Southern Northern 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 Agora eu vou tentar falar isso aqui Essa frase Vamos as duas Is it in Northern California No It's in Southern California Is it in Northern Northern California Is it in Northern Is it in Northern Is it in Southern Não Ah, eu vou É Southern É isso mesmo Não é Então eu vou dizer não Southern California California Então tá Is Passadinha A big city It's Pretty Big Tá Is Passadinha A big city It's Pretty Big Pretty Big How big Is Pretty Big It Has About One Hundred Forty Thousand People Nossa, eu não vou lembrar dessa palavra inteira não Consegue How big Is Pretty Big It Has About One Hundred Forty Thousand People Eu vou pegar com Deus aqui, vão lá então How big Is Pretty Big It Has About One Hundred Forty Não lembra a próxima Eu vou ter que ler Quase Quase que deu Hundred Forty Thousand People Tá Tem que voltar então How big Is Pretty Big It Has About One Hundred Forty Thousand People How Big Is Big Pretty Big It Has About One Hundred Forty Thousand People People Oh gosh Deu Então tá Uma hora que a gente consegue And the last one Has Big Is Los Los Angeles Yes It has About Three Million People Tá How big Is Los Los Angeles It It has About Three Million People Excelente Beleza Beleza Muito bom Agora tem um outro aqui né É do carro Lembra? Do Honda Lembra Eu acho que esses são mais curtinhos Tô achando que são mais curtinhos Então mesma coisa Pergunta e resposta Se quiser dar uma lida antes Pra você lembrar Das perguntas e respostas É legal dar uma lida Ou em silêncio Ou em voz alta Pode ser em silêncio E depois Pergunta e resposta Tá bom É 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 Sim, mas, você sabe, looks good. To take a good car, get a car of it. Oh, yes, I watch it one smoke. To change the oil my pocket again. Change the oil twice a year. Tá, tá bom? Do you have a car? Yes, I do. Do you have a car? Yes, I do. What kind of car do you have? I have a Honda. What kind of car do you have? I have a Honda. Is it new? It was new in 2003. Is it new? It was new to... Errei. Já não sei. É thousand. Eu não tô lembrando desses thousand diferentes. É, só que eu vou falar thousand. Não é thousand, não é thousand. Thousand, é fraquinho. T-H é fraquinho. Thousand. Thousand. Two thousand three. Tá vendo? É o mesmo sonho inicial. Thousand three. Two thousand three. Two thousand three. Is it new? It was new in 2003. Thousand three. Então, vamos lá que agora é sem ver. Is it new? It was new in two thousand three. Yes. So, it's pretty old now. Yes, it is. But it still looks good. Open. So, it's pretty old now. Yes, it is. But it still looks good. Tá. So, it's pretty old now. Yes. It is. It still looks good. Do you take good car of it? Oh, yes. I want... I watch it once a week. Do you take good car of it? Oh, yes. I watch it once a week. Do you take good car of it? Oh, yes. I watch it... I não lembro o que. A week. Isso, uma vez por semana. Once, once, once a week. Do you change the oil twice a year? Do you change the oil? My mechanic changes the oil twice a year. A year. A year. A year. Não é o year. Fantastic. Fantastic. All right. Como é que tá indo aí? Tá lembrando das coisas? Algumas coisas. Mas tá bem lento aqui pro raciocínio. Mas tá tudo bem. Tá indo, tá indo. Tá indo. Vamos pro dia 13 de outubro aqui, olha. Você ainda tá na safira? Ou não? Nossa, nem lembro mais quando... Não, acho que... Não, acho que eu tô. É? Eu nem sei. Acho que eu tô mandada lá. É, vou olhar. Não lembro. Mas eu tô fazendo... Eu tava em segunda, anteontem. Tava. Mas aí eu já... Hoje mesmo eu já não fiz nada. Eu tenho que fazer... Eu vou fazer só um exercício que eu já não tô... É, faz uma historinha... Faz uma historinha repetida. Uma que você já fez. Tá. Belícia. Tá, que é mais simples. Ó, a gramática aqui é repetida. Então a gente vai pular. Vamos direto pra outra história. Aliás, vamos ver esse tongue twister gigante aqui na página 16. Esse aqui, ó. Tá. Achei. É, eu queria que você lesse uma vez. Em voz alta, pra eu dar uma olhada. Eu vou ler uma vez pra você relembrar aqui, olha. Muito obrigada. Tá bom. Pode despegarzinho, tá? Tá. How much would would I would check check if I would check could check would. Excelente. He would check he would as much as he could and check as much would. As a word would. As a word would I would check check if I would check could check would. I would check he would as much as he could and check as much would. As a word, check would, check would, check would, check would, check could, check would. Tá certo? Tá certo. É isso aí. Acho que tá bom. Tá suficiente. Gente, eu queria focar mais nessas historinhas mesmo. Vamos ver essa outra língua aqui. A new coat. A new coat. Então. Tá. É, dá uma lida em silêncio. Isso aqui dá pra contar direto, né? Sem ficar olhando muito tempo. Tá, bom. Então, só dá uma relembrada. Esse aqui é vocabulário de roupa. Tá? Então, olha as cores e as peças de roupa. Ok? Tá. Na verdade, é só um casaco. Bom, de várias cores. Aí dá uma lida e pode contar. Tá. Tá. Você gosta de roupa rosa? Ou é que você gosta de roupa rosa? Ok. Eu gosto de roupa rosa. Ai e cheve. Mas a red coat é muito linda. E é muito linda. E é muito linda. Muito linda. Ok. Eu gosto de roupa rosa. Obrigado. Eu trabalho em seu trabalho. Onde você trabalha para a roupa? Eu não sei. I do not work Pode ir? A new code This woman talks in the store Hello, hello You are No, you work here Oh, I'm good I need help I need new codes Do you need a red coat or you like brown coat Okay Brown coat is beautiful and cheap but the red coat is beautiful and warm Always perfect for you Okay I want a red coat Thank you You are good and your job Where they to pay the coat I don't I don't I don't work here Lembrou passado. A gente não viu o passado ainda na gramática. Então, é um contato aqui que você já está tendo com o passado, né? Se olhar a tradução, você vê que está tudo no passado. Então, oportunidade de treinar a pronúncia desses verbos no passado, por exemplo, bought, was, took, né? Então, pode ir devagar aqui, tá? Não precisa ir no desespero, não. Pode ir frase por frase, se quiser, tá? Ou então olhar algumas frases contadas, do jeito que você preferir. Eu nem lembro dessa história, mas... Dá uma lida em silêncio em tudo primeiro, né? Vou ler então, tá bom. Tá bom. E você tem um cara, que é um cara, que é um cara, que é um cara, que é um cara, você tem o cara, que é um cara, você tem, Eu vou te fazer. Então, eu vou te fazer. A partida de John, a partida de his brain. John, who was very possessive, a partida de scar. John, who said to claim his carding was not a partida de scar. He had not been buying accessories for it. The heaven of his existence, the scar, John and his friends, to try and stretch music. John, who worked in a big company. But he earned a lot of money. They were moving to my car. His mom and dad were elsewhere. I took them for a ride too. John, who was very thankful to God. To God. Tá, então vamos lá. Eu acho que esse eu vou bem devagar aqui. Eu não vou me tirar o meu bebê, não. Mas eu acho melhor ir devagar com calma e prestar atenção, porque escrever-se é muito importante, tá? Tá, tá bom. Pode jogar assim. Tá, tá bom. Buying a car. Uh-huh. John, old, new car. Yes. Your car is red. He's very happy. He should go friends for a ride. His friends. A party. I don't remember a palavra certa, mas então vou falando o que eu tô lembrando. Isso, isso. John. John is very possessive with car. With your car. And John cleans everyday car. Uh-huh. Uh-huh. And... He's not... Good... Driving. She... Parent... Very happy. And... By car. And... 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 He has... And... And... He has... Music... Music... In... His car. John... And... Your friend... Like it... Listen music. Uh-huh. Uh-huh. Ganhou. Eu não lembro também. Eu sei que ele ganhou dinheiro. He... Na-na-na... A lot of money. Ok. Working... In... A big... Company. He... Go... To... Parents... And... Write... And... He... Parents... And... Write... And... He... Saved... Money... Buy a car. is very thankful God. Fantastic! Como é que você foi fazendo? Você foi olhando ou não? Não, eu na verdade eu anotei palavra-chave no KD. Ah, legal! Aí eu meio que pus uma sequência eu fui pôndo o número pra facilitar pra eu contar. Ah, legal! Tem palavra que eu não tinha hábito de usar que aí pra mim, quer ver? Deixa eu ver, eu até circulei. Não, o ganhar, o earned eu não leio essa palavra de jeito nenhum, eu não uso muito isso, eu não leio nada com ganhar. Então essa é uma palavra que eu anotei da aula que a gente teve isso, mas eu não consigo gravar mesmo. aí eu perco meio que o contexto, eu fico eu não lembro, então aí eu não uso. Mas ela é uma que eu tô com muita dificuldade. Ah, tá. Mas é isso, do vocabulário, de não estar acostumada, né? É, essa palavra até é uma palavra importante. Aí você podia colocar entre parênteses na frente, porque em inglês tem várias palavras que significam ganhar. O earn é usado com salário. Então não é ganhar uma competição, não é ganhar um presente, é ganhar um salário. Tipo assim, ah, eu ganhei meu salário, I earned. Entendi. Mas se alertar, então é legal pôr na frente, ok? Ah, eu anotei. Aham. Eu e eu. E talvez isso ajude, né, na hora de lembrar. É. Nossa, mas tá funcionando esse esquema que você fez de anotar as palavras. Eu tô tentando fazer isso porque tá tendo muita palavra também no Duolingo. E aí, pra eu não me perder e pra eu começar a usar, eu tô fazendo isso. Lá no Duolingo? Hoje mesmo. Não, pode falar? Lá no Duolingo, você lembra o assunto que você tá vendo? Você quer comentar? Tem alguma dúvida? Ah, peraí. Não, esse ainda tá tranquilo. Peraí, peraí. E o que que é? Você lembra? Se você quiser abrir agora pra gente ver um pouquinho no finalzinho da aula, fazer uma coisa diferente? O que não tá funcionando mais no computador, eu não sei porquê. Meu computador já tá derrota mesmo. Peraí, o que que não tá funcionando? Ah, o Duolingo? Não, meu... Não tá abrindo o... Como é que chama, gente? Não compartilhar? É. Na verdade, eu não consigo mais entrar no Skype do computador. Ah, tá. Eu não gosto. Eu tô... Me... Características. Mais gordo, mais magro. Ah, adjetivo. O comparativo. Isso. Fazer comparações. Exato. Então, você tá lendo as dicas, né? De gramática. Tô, tô lendo as dicas. Tá ajudando. Tá. Ah, eu até passei. Eu acabei o nível 2 e aí eu entrei no 3. Ah, nossa. É. Muito bom. É, nós evoluímos um pouco. Tá indo. Eu queria que você fosse anotando as suas dificuldades, tá? Lá no Duolingo. Porque você já tá chegando. Você já tá bem avançada lá. Eu também tô anotando e também tô trintando. Igual aquele dia que eu tirei a dúvida com você. Quando eu não tô entendendo o porquê, eu tô anotando mesmo pra eu entender melhor. Mas até que nos últimos eu não tô tendo dificuldade, não. Mas sempre que eu tô vendo alguma coisa diferente que eu não sei, eu tô sinalizando. Eu tô deixando gravado pra eu depois perguntar também. Mas tá tranquilo, por enquanto. Por enquanto. Tá. Não, é isso mesmo. Vai fazendo. E você tá fazendo as liçõezinhas, né? Uma liçãozinha aqui, outra ali. Isso. É, não. Quando tá bom, eu tô fazendo até mais, assim. Tem dia que realmente eu empolgo. Mas tem dia que eu não tô fazendo. Aí eu faço uma historinha, eu faço uma lição só pra não perder o ofensivo. Mas todo dia eu tô fazendo. Tá. Agora eu já tô com 207 dias. eu tô mantendo. É. Eu tô com fé, Elika. Nossa. Não, já tá dando... Olha só. É muito legal ter uma perspectiva, né? Tão comparando hoje essas histórias que você tá contando aqui com o primeiro dia. Você vê alguma diferença ou não? Nossa, eu vejo. Com certeza. Né? Muito. Principalmente na minha pronúncia. Nossa senhora. Eu fico tão feliz que tem coisa que eu melhorei em minha fala. Você consegue perceber, assim, as palavras que você já tá falando certinho? Tá batendo com o simples fonético? O ok. O ok pra mim é a minha vida diária quando eu tenho que conversar com alguém em inglês lá no Brasil. Eu só tenho que falar ok. Eu falo assim, nossa, tô falando certinho agora. Olha o cara. Agora eu falo certo. Eu fico feliz. Só que, igual agora, é muito difícil isso, né? Eu tô convivendo com pessoas com idiomas diferentes. Gente, hoje mesmo, eu conversei com um italiano que adapta o inglês. Mas aí eu fico escutando, eu fico assim, gente, agora pra mim é difícil até pra entender quando eu sei que a pessoa não tá falando o inglês ok. Porque ele tava colocando muito o italiano. O sotaque tava muito diferente. Eu ficava assim, gente, ele não tá falando certo. Eu ficava julgando e não prestando atenção. Você fica pensando tanta atenção no jeito que ele tá falando, né? Que não tá certo, assim. Eu fico julgando, eu já fiquei falando meia hora. Aí a Sheila, que sabe inglês, virou pra mim e falou assim, nossa, ele tá forçando, né? O inglês dele não tá bom. Pensei, olha, uma pessoa que conhece e eu pensando a mesma coisa que ele não tá falando tão bem, tá tudo bem. Pois é, é muito interessante. Mas isso é interessante porque isso acontece comigo também. Olha só. Não com os alunos, assim, porque os alunos têm um contexto, né? Mas quando eu vejo pessoas, assim, de outras nacionalidades falando, não é que você fica julgando, mas você vê a diferença de domínio que a pessoa tem, né? Não só da pronúncia, mas da gramática, do vocabulário e tudo mais. Então, assim, é mais uma observação, né? Uma observação. E pra você isso é novo. É uma coisa nova. Mas por um lado é novo e é meio assim, né? A gente acha estranho. Por outro, é uma excelente oportunidade de treinar, conversar com pessoas estrangeiras que falam inglês, porque é a maioria do mundo, né? O mundo inteiro, né? Fala. São pessoas que falam uma coisa diferente. Mas eu ainda tenho trava. Eu ainda tenho trava de falar mesmo, assim, fisicamente eu tenho. Pois é, mas aí é uma oportunidade também de aprender com essas pessoas, porque esse italiano, por exemplo, ele fala, né? Ele faz o melhor que ele pode. Tá fazendo o melhor que ele pode. Tá falando. Literalmente. Então, é porque quando a gente julga as pessoas, a gente imagina que as outras pessoas estão julgando a gente. Só que não é assim, né? Primeiro que a questão não é julgar as outras pessoas. A questão é se comunicar. Eu tô entendendo o que a pessoa tá falando, a pessoa tá me entendendo e tal. E as pessoas não vão te julgar. Elas vão querer comunicar. Elas vão querer te entender. Elas vão querer te escutar, te ouvir. Do jeito do melhor. E elas sabem que você vai fazer o melhor possível. Né? Então, é... É importante refletir sobre isso. Hã? É. Não, é não ter vergonha mesmo. Não ter vergonha. Não ter vergonha. Essa é a ideia da aula, né? Essa contação toda de história aqui na aula é pra tentar fazer com que a aluna acostume com a sua própria voz contando, falando em inglês. Né? E que já tá muito bom porque já tem um guia bom, assim, da pronúncia, né? Então, não fica tudo disparatado, assim. Tem uma referência. Você já vai falando tudo certinho porque você tá vendo símbolos fonéticos, né? É. E... Fora isso, é ter muita paciência, muito treino, muita consistência e muita atenção. Né? Tá bom. É isso aí, Amanda. Wonderful job. Falou pra caramba hoje. Very good. Essas revisões são ótimas, né? São mesmo. São muito boas. Então, olha, vamos ver se consegue preparar aqui o finalzinho da gramática, as outras histórias novas semana que vem, ok? Fechado. Ok. Have a very good weekend and I'll see you next class. Okay. Thank you. Ok. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Good night. Good night.